Com o retorno dos eventos presenciais no estado, aumentou o número de pessoas a fim de transformarem o próprio visual. Por isso, alguns salões de beleza têm apostado no horário estendido para atender os clientes. Em alguns casos, alguns estabelecimentos chegam a funcionar 24 horas por dia para garantir os atendimentos, como é o caso do salão da empreendedora Aline Bianca. Dona de um salão que leva seu nome, a empresária foi uma das profissionais do ramo que procurou alternativas para atender toda essa demanda. Aumentamos o horário de atendimento, as nossas produções em dia de noiva começam às 5 da manhã e vai estendendo com os outros atendimentos e a gente chega a fechar o salão por volta de 2 horas da manhã, de 7 da manhã às 2 da manhã, para atender essa demanda ao público. Para manter o espaço de portas abertas, das 7 até a meia-noite, a empresária contratou novos funcionários. E com essa nova capacidade de horário, o número de atendimentos pulou de 120 para 250 clientes por dia. Nós expandimos o salão, com uma área de noivas e produção também, e nós passamos de 40 funcionários para 63. Contratamos mais 23 funcionários. Depois que começou a voltar aos eventos, a gente tinha uma média de atendimento diário de 120 clientes ao dia, e aí foi para uma média de 250. Principalmente nos dias de sexta e sábado, quintas, sextas e sábados, que tem muitos eventos, essa demanda dobrou o número. E para dinamizar os atendimentos, a empresária criou uma estratégia de serviços compactos, no qual a cliente pode fazer até 8 procedimentos de uma só vez, em menos de 2 horas. A oferta vai desde a extensão de cílios até tatuagens, por exemplo. Nós sincronizamos todos esses atendimentos, tá? Em até 2 horas, o nosso cliente consegue fazer uma média de 6 procedimentos no período de 2 horas, para poder otimizar o tempo dela. A pessoa hoje que é mãe, né, trabalha fora, tem que economizar o tempo, então ela vem e consegue fazer diversos atendimentos num momento muito curto. Olha, com o uso da máscara, né, a extensão de cílios, a micropigmentação de sobrancelha, as mechas também, as mechas capilar. E a gente também tem estúdio de tatuagem, onde também está tendo muita procura, tatuagem também. E para dar a oportunidade a todas as classes sociais, o espaço oferece um cartão de crédito, com limites que variam de acordo com cada cliente. Para poder atender todo o público, né, nós criamos um cartão de crédito ali em Bianca, onde ele faz aqui no salão mesmo, aprovação imediata, e esse cartão depois chega na residência do cliente. E aí varia a autorização dele, vai de 300 até 2 mil reais, e ele pode usar na mesma hora. E com tantas oportunidades e variedades de serviços, Não há mais desculpas para não se cuidar e ficar ainda mais bonita. Não tem desculpa, né, não tem como ficar feia.